Para te ver feliz Com medo de perder-te E tu lá nas alturas Para ti o sol brilhava Enquanto eu cá na terra Em silêncio chorava Eu fui a mão Que te guiou com carinho Fui o degrau Que te ajudou a subir Eu fui a luz A iluminar teu caminho Fui o palhaço A chorar Para te ver rir A lama da mais suja Desci para te encontrar E ao ver-te noutros braços Sorri para disfarçar Disfarçar a vergonha De tanta humilhação E os outros não sentissem A minha decepção Mas hoje ao recordar O que então fazia Se a vergonha matasse Eu já não viveria Eu fui a mão Que te guiou Com carinho E fui o degrau Que te ajudou a subir Eu fui a luz A iluminar teu caminho Fui o palhaço Fui o palhaço A chorar Para te ver rir Eu fui a luz Eu fui a luz A iluminar teu caminho Fui o palhaço A chorar Para te ver rir